E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô trazendo esse vídeo aqui pra alertar vocês, certo? Eu venho falar do Nubank, na verdade, não é nem do Nubank em si, mas dos golpes que está acontecendo com o Nubank. Se vocês acompanharem as redes sociais, vocês vão ver o tanto de golpe que está acontecendo com o Nubank. Então, galera, aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, nas minhas notificações, o que eu recebi aqui, ó. Deixa eu baixar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. De repente, eu me deparo com esse bendito negócio aqui, que eu não sei nem do que eu vou chamar isso aqui, né? Isso aqui é um golpe mesmo, tá na cara que isso aqui é um golpe. Não tem nem o que pensar a respeito disso. Então, eu baixei aqui minhas notificações e, de repente, eu me deparo com isso aqui. Cartão Nubank liberado. Libere seu cartão com limite de até 10.400 reais. Pra início de conversa, eu já tenho o cartão Nubank. Então, isso não cola. Eu já tenho o cartão e, de repente, eu apareci com isso aqui no meu navegador. Sendo que o Nubank não envia notificação de cartão de crédito, nem de aumento de limite e nem nada parecido do tipo. O Nubank não envia através de rede social nenhuma, nem por mensagem, nem por WhatsApp, nem muito menos pelo Google Chrome, que foi onde eu recebi isso aqui. Então, eu não vou nem clicar nesse negócio aqui, gente. Sabe por quê? Porque, assim, se eu clicar nisso aqui, possa ser que eles tenham hackeado o sistema aí. Eu não entendo muito disso. Possa ser que eles tenham colocado aí um hacker pra clonar a minha conta. Inclusive, outras contas que eu tenho aqui no meu aparelho. Então, eu não vou nem clicar nisso aqui, porque eu já tô vendo que isso aqui não passa de um golpe barato. Porque eles estão usando muito o Nubank, porque o Nubank é um cartão muito famoso. E eles sabem que a maioria das pessoas que não conseguiu ainda o Nubank, podem estar doidos pra conseguir aí. Pode até cair numa cilada dessa num golpe desse. Então, eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês aí do canal. E pra você também que não é do canal, porventura, receber essa notificação aqui, certo? Eu recebi isso dia 27, no caso, hoje é 27 de fevereiro de 2020. Como vocês podem ver aqui, há 55 minutos atrás, eu recebi essa notificação. E isso é bem chato, tá, gente? Isso é bem chato. Acaba até, a gente fica assim, com um pouco de medo de cair nesses tipos de situações. Inclusive, o Nubank aí no YouTube lançou um vídeo falando sobre isso, que eles estão sendo alvo de golpes. E é muito importante vocês ficarem em alerta, tá bom? Não cliquem nesse negócio aqui que vai aparecer. E porventura pode aparecer e pode ser que não apareça. Então, eu já tô trazendo o vídeo aqui de antemão, pra que vocês nem tentem clicar nisso aí. Porque pode ser que você também seja vítima desses golpistas, certo, pessoal? Então, é isso, galera. Vamos ficar de olho, certo? Vamos ficar de olho aí. Não vamos fornecer os nossos dados em nenhum site específico aí na internet. Porque também, assim, se você colocar algum dado seu em qualquer internet, não seja um site verdadeiro. E isso também pode gerar pra que seja uma porta aberta dos golpistas. Então, é muito importante a gente estar atento pra isso. Tá bom, galerinha? Então, foi pra estar alertando vocês aí, pra que vocês não caiam nesses tipos e nem em golpes semelhantes a esses aqui. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.